Antes de passar a bola para você, só queria aqui abrir no nosso tablet para a gente contextualizar exatamente o que a gente está falando. A OMC é a Organização Mundial do Comércio, então ela é uma organização, uma entidade internacional muito importante, que segundo aqui o Sérgio do Ministério da Economia, é importante em vários aspectos, inclusive porque tem um poderoso instrumento que é o entendimento para a solução de controvérsias, ou seja, ele auxilia em negociações internacionais, quando a gente vem aqui na parte de princípios, auxilia para que não haja discriminação, para que tenha previsibilidade, que a concorrência seja leal, ou seja, é uma entidade internacional muito respeitada, muito importante e que agora entrou na linha de tiro do presidente Bolsonaro. É interessante observar porque o presidente Bolsonaro, vale lembrar que durante os últimos meses, teve um comportamento que criticava muito esse tipo de entidade multilateral, a começar pela OMS, que ele dizia que fazia uso político, entre aspas, da pandemia do novo coronavírus. Sobre a afirmação de que ele vai denunciar os países que estão comprando a madeira brasileira, retirada ilegalmente das nossas florestas, isso pode ser uma ação importante, sim, mas é importante observar que é a política ambiental do presidente Jair Bolsonaro que tem sido citada como motivo desse afrouxamento da política sobre as nossas florestas, o que tem levado, por exemplo, ao corte das nossas árvores.